Meto o salso nesse beat, sou chefe dessa cozinha Apoio de os tarados a querer estragar o meu clima Negas ou lança bomba e vão pensar que tão na seria Sem covid e não poda, chego lá com a minha equipe a codeína No meu bar e toda semana alucinei É muita vida louca, até sonhei que internei Quero uma convulsão na hora, tá com uma bem Vou assaltar esses bancos porque eu que ainda não tentei, não tentei Uh, já nem me conhece Já não, já não Uh, já nem me conhece Já não, já não Uh, já nem me conhece Já não, já não Uh, já nem me conhece Uh, já nem me conhece Já nem me conhece também não quero mais saber Na cintura tem uma coisa é o teu caminho pra morrer Ligo num tropa do mal só pra invadir onde tem quem Se tu tiver remite a tua vida que tu vai fudir Cê não me pega aí, mano só para entrar me achei Só quero nota em verdes, o resto deixa isso aí Já fiz o que queria e agora vamo ensai Se tu tiver me impedir tiro das costas Meto o salso nesse beat, sou chefe dessa cozinha A boi do estarado usa querer estragar o meu clima Nigga só lança bomba e vão pensar que tão na Syria Sem covid não poda, chego lá com a minha equipe a codeína No meu body toda semana alucinei É muita vida louca até sonhei que internei Quero uma convulsão na hora que arruma bem Vou assaltar esses bancos porque eu que ainda não tentei Não tentei Uh, já nem me conhece 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 Tchau, tchau